Dentro da Frilhimo tem um chipoco, tem um mungoi. Vocês entendem? Tem mungoi, estão possuídos por um espírito de mungoi. E não, nós, o que nós temos de fazer? Nós temos de tirar aquilo ali. Se for para usar, os métodos africanos vamos usar. Se for para usar, os métodos da religião, havemos de usar. Mas nós precisamos de tirar esse chipoco. E é este mesmo chipoco de quem ganha, quem ganha não assume o poder. Quem perde, vence. Seja neném, é contra isso que nós estamos a lutar. Eu não estaria aqui a fazer coisa, a ter de defender quem ganhou, por quê? Porque eu faço parte automaticamente da oposição. Mas, eu estive a trabalhar dentro deste processo todo. Eu consegui ver, eu fiz levantamento de atas e editais, e elas provam isso. O que nós queremos é que tudo se baseie em atas e editais. Porque, se não, mesmo eu posso sair a apoiar. Porque, de verdade, de verdade, se as atas e editais provarem que o candidato da oposição, que é o Venâncio Molin, terá ganho. Se for para pegar arma, mesmo eu posso pegar. O inocenso. Mesmo eu posso pegar. Se for para pegar arma, mesmo eu posso pegar. Se... Se for para pegar arma... Se o Venâncio Molin não for a governar, não sei se vai pegar as armas. Se provando com A mais B, com atas e editais. Não coisas estão a fazer, não aqueles votos, aqueles votos que foram trazidos durante a noite, dentro dos TKWs. Não aquela situação de pré-votação trazida dentro dos TKWs. Dentro daquelas lancheiras. Não. Com atas e editais, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro na linha da frente. Como sempre fui, o que eu sempre fiz. Este país precisa de mudanças, e mudanças drásticas. Esta coisa de tu me dizeres que nós precisamos da Frelimo. Quando fulano de xixi for a ganhar, precisar da Frelimo? Não. Nós estamos do Estado. Quem for do Estado, não pode ser mexido, não pode ser... como é que dizia? Chantageado. Isto sim. Polícia que for polícia, deve ficar como polícia. Médico deve ficar como médico. Isto aqui. E acabou. Por quê? Porque nós não estamos a lutar para que se chantageiem este joaquês ou suba fulano e caia fulano. Não. Nós estamos a lutar para que o país possa andar. Se eu estou descontente, vão me dizer aqui que durante 49 anos tu não estavas aqui porque estás com 35. Não tem problema. Mas há 35 anos, ou há 10 anos, eu estou a sofrer com uma governação. Vamos lá esquecer os 49 anos, vamos esquecer os 30 e 10 anos. Eu estou a falar de quê? Eu estou a falar de 10 anos atrás. Entrou um processo gangsterizado neste país aqui. Um processo que gangsterizou o país. Um processo que capturou o Estado. Um processo que assaltou o Estado. Você já entendeu? Um processo que trouxe sequestros. Um processo que trouxe as branquinhas. Aqui, onde eu cresci, na Machaquense, de ponta a ponta, tem bocas de fumo. De venda de cocaína. A polícia sabe porque não faz nada. E não. Como é que eu vou apoiar um partido que gangsterizou o Estado? Como? Lógico. É do berço dos meus pais isto e aquilo. Eu não sou obrigado.